...mental e saúde do Instituto Oswaldo Cruz. Agora convido Celina Tusch. Celina é médica, epidemiologista, pesquisadora do Instituto Adjão Magalhães. Agora convido Simone Monteiro. Simone é psicóloga, pesquisadora em saúde pública do Instituto Oswaldo Cruz e é vice-chefe do Laboratório de Educação, Ambiente e Saúde. E agora convido a doutora Rita Nogueira. Médica, virologista, aposentado do Instituto Oswaldo Cruz. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação de vocês no projeto, num momento difícil. As entrevistas todas foram feitas durante a pandemia. A grande parte foi feita remotamente. Somente as três últimas nós podemos fazer presencialmente. Então, a gratidão da Casa Oswaldo Cruz é eterna com vocês e a gratidão da sociedade brasileira também. Então, agora nós vamos exibir um trailer de aproximadamente cinco minutos que reúne os sete videodocumentários que já estão disponíveis no YouTube da Casa de Oswaldo Cruz. Muito obrigado. Já no final de 19 para 20, a EMS falou tem uma pneumonia de causa desconhecida, muita gente morrendo na China. Aquilo já acende uma luz, assim, para a população, está lá em algum lugar, no Jornal Nacional, em algum jornal, para a gente, já comenta. Vi de imediato, ao visitar os hospitais e conversar com os especialistas, que era realmente alguma coisa muito grande. espantosamente diferente. E ela era um risco, ela era um perigo. As coisas aconteceram, assim, de uma forma, assim, muito intempestiva e muito rápida, né? Mas, por sorte, a gente conseguiu se antecipar. Muita angústia, mas a satisfação da gente ver que nós estávamos oferecendo para a nossa população uma assistência do padrão dos melhores hospitais privados da rede. Eu acho que, assim, a gente muito contribuiu no Brasil para tirar a dengue das páginas de conflito e colocar na página da prevenção mesmo, né? Hoje a gente vê os nossos jornalistas até propondo pauta. A gente tem um fato social, né? A gente mexe em vários planos da sociedade. E um tema que eu acho que é interessante que a Águia trouxe é a necessidade de falar de sexo em da escola. A gente achou que um jogo seria mais interessante do que um livro, no sentido de gerar uma conversa. E aí surge, então, o jogo zig-zag. Transferimos a tecnologia, produzimos a vacina, tudo em tempo recorde. Então, isso mostrou que a gente é capaz. A gente consegue, com união, com fortalecimento interno. A gente consegue fazer coisas incríveis. A gente tem uma responsabilidade social muito importante como cientista, mas eu acho que não é só para dizer o que a gente está fazendo, mas é para tentar entender onde que a gente necessário. Sempre foi nossa missão enfrentar as ameaças à saúde pública. Nós sempre entendemos assim. Na pandemia, tudo que eu vivi, eu acho que foi para esse momento. Nunca no meu maior pesadelo, eu achei que eu ia encarar uma epidemia de microcefalia, mas nunca no meu sonho mais delirante, eu achei que ia ter essa repercussão. Quando entra nessas emergências, a gente entra nesse ritmo, sabe? Você não pode ficar esperando. Antes do carnaval, já tinha um kit nacional e já tínhamos treinado os 27 lacens aqui no Brasil. Gente, isso é muita coisa. Estávamos montando o diagnóstico. Já chegaram as primeiras amostras, foram levadas lá para o laboratório. Todos os casos, nós isolamos o dengue tipo 1. A aproximação com a AstraZeneca foi a maior porque foi o parceiro que se mostrou aberto para transferir a tecnologia para o Brasil, desde a formulação até a produção da vacina em si, tudo. Queremos ter independência total, porque a gente quer ter soberania nacional, a gente não quer ficar dependente. A gente encontra aqui expertise e entusiasmo que faz com que a gente possa... E eu acho que é o que caracterizou a resposta da Fiocruz nessa pandemia, né? Uma resposta robusta com diagnóstico, com vacina, com assistência. Acho que a gente deixou a nossa marca, a população nos conhece, o mundo nos conhece hoje. É um orgulho muito grande, né? Ser trabalhador, ter essa instituição com tantas contribuições para o nosso país e para o mundo. É um orgulho muito grande, né? Amém. Primeiro, eu acho que está aberto para vocês falarem. Eu acho lindo isso. Eu acho que é um espetáculo para ela poder fazer esse resumo. As entrevistas são um pouquinho mais longas e vocês têm a oportunidade de falar melhor sobre o trabalho de vocês. Mas eu fiquei impressionada com a importância desse trabalho e como vocês atuam em diferentes campos. Essa é a beleza da Fiocruz também, a diversidade de talentos e de experiências e expertise que ela reúne. Então, eu queria primeiro ouvi-las, como é que foi, o que vocês quiserem falar. Mas eu gostaria muito de vocês falarem para a gente sobre esse momento da Covid-19. Eu sei que vocês têm experiências diferentes, mas quem trabalhou na Covid poderia começar falando um pouco disso. Doutora Rita, em outro momento, atuando em outra situação, podem falar, eu acho que, dessa experiência de estar sendo demandada. Eu acho que a questão, para mim, ontem eu estava pensando nisso. Nesses momentos, pessoas como vocês são demandadas pela sociedade a atuar, a agir. Você pode dizer, não, eu não tenho nada a contribuir, ou então você se joga naquilo e vai em frente. Parece que foi o que vocês fizeram. Vocês estavam presentes nesse momento em que a sociedade precisa tanto da ciência, da tecnologia. Então, é com vocês. Quem quer começar? Você, Valeu. Pode falar aqui. Muito obrigada. Eu acho, sim, extremamente importante essa iniciativa da Casa de Oswaldo Cruz, porque eu acho que a memória de uma instituição que reflete a memória de um país é muito importante de ser preservada, ser contada de uma maneira séria, profissional e com muito carinho, como vocês estão fazendo. Então, eu agradeço imensamente esta oportunidade de estar na telinha aí, de estar no YouTube. Falando... Eu vou falar um pouquinho antes da pandemia, uma experiência interessante que eu tive. Há uns anos atrás, tem uma jornalista no IOC que não é fácil chamada Raquel. Aí, ela me colocou numa fria, porque, assim, um dia ela simpaticamente me ligou e falou assim, olha, eu mandei o teu nome para o negócio da revista Cláudia. Como é que é o nome daquilo? Prêmio Cláudia. Eu nem sabia que isso existia. Eu mandei o teu nome e você está nas classificadas. Você quer continuar? Eu... Ops! Né? Tipo... Bom, resumindo. Fiquei lá entre as três. Fui para São Paulo, uma festa muito linda e tal. Foi muito bom. Me senti, assim, tipo, candidata à Miss Universo. Sabe? Era igual isso. Nunca tive um dia desse. Maquiagem, né? Tipo... Enfim, ganhei um hobby daquele com o meu nome atrás. Negócio. Parecia que eu era candidata à Miss Universo. Mas, tá bom. Aí, teve uma... Eles fizeram uma série de entrevistas, porque, nesse prêmio Cláudia, eles classificam três mulheres em diferentes áreas de conhecimento e de ação, etc. E aí, colocaram todos nós, que nem faz com Miss Universo. O que você leu, Pequeno Príncipe? Aquela história. Colocaram todos nós numa sala. E a pergunta principal era, naturalmente, 2017, a revista Cláudia totalmente focada para o papel da mulher na sociedade e como que aonde você trabalha está te atrapalhando. A pergunta não era, assim, rasa desse jeito, mas era essa a pergunta. Aí, aquele... As mulheres todas lá falando, porque no meu trabalho... E eu, tipo, como é que eu vou falar mal da Fiocruz? Aí, não tinha. Aí, parecia, assim, que eu era aquela garotinha que eu estudava no Colégio de Freiras e que tinha que toda semana confessar e você ficava na fila, que pecado que eu vou falar. E não tinha o que falar, porque, realmente, é claro que a gente aqui tem muitas lutas dentro da instituição, não é brincadeira, né? Mas, em termos de sexismo, a das nossas oportunidades, eu nunca senti nada disso, né? Eu acho que a questão da gente internamente crescer mais ou menos é muito mais uma decisão pessoal, tipo assim, eu nunca quis nada assim, não quero cargo burocrático, todo mundo sabe disso. Então, é muito mais uma questão pessoal do que uma questão que a instituição fica meio te empurrando para trás, não deixando. Bom, eu tentei responder isso lá, acho que eles não ficaram muito satisfeitos com a minha resposta, porque não demorou nem dois minutos, ainda bem, desse tipo de entrevista, e com outras mulheres foi um tempo muito maior. Então, é uma maneira de dizer que eu sou, assim, extremamente grata à Fiocruz por tudo aquilo que eu, acho que eu recebi muito mais do que dei aqui para essa instituição e nunca realmente sentir, né? Também eu tive um chefe chamado Erma Schatzmeier e aí eu estava até comentando agora há pouco que a gente brincava que uma politicamente incorreta hoje em dia falar, porque a gente se denominava as meninas do Erma. Imagina hoje em dia, não tem a menor chance, né? Um vocabulário desse. Mas a gente nunca sentiu esse tipo de pressão. Então, realmente foi, e é uma questão muito importante da Fiocruz a valorização das mulheres e essa iniciativa de vocês da Casa de Oswaldo Cruz. É importante estar nas mídias para que todos que acessem esse tipo de informação falam, puxa, olha a Fiocruz colocando as trajetórias das suas mulheres. Eu acho que os meninos depois vão pedir para vocês fazerem as trajetórias deles, mas não fazem não, tá? Então, mas é muito importante mostrar isso, né? Porque a gente não derruba o tabu só erguendo bandeiras ou falando mal. A gente derruba os tabus mostrando no dia a dia de uma maneira consistente, né? De uma maneira verdadeira, o que é importante para a sociedade construir e melhorar em determinado momento da história da humanidade. Então, agradeço muito a iniciativa de vocês. Bom, em relação à questão da Covid, a gente que trabalha com vírus respiratórios, assim, desde que eu entrei aqui na Fiocruz, a gente estava esperando uma pandemia. Ponto final, né? Porque aquela questão que agora eu acho que a sociedade já entendeu que uma próxima pandemia não é se vai ter, claro que vai ter, a questão é quando vai ter, né? Esse entendimento para a maioria da população não estava claro ou parecia alguma coisa assim de cientista meio maluco que adora, sabe, fazer tipo terrorismo, mas a gente sempre soube disso, né? E aí, nós sempre trabalhamos e continuamos trabalhando muito, muito ligados com a OMS, com a OPAS e os planos de preparação de uma possível pandemia de influência, eles estão aí, estão sendo revisados agora à luz de tudo aquilo que a gente fez de certo e errado nesses últimos três anos, porque naturalmente tem milhares de lições aprendidas, né? Mas, enfim, a gente sempre teve esse olhar para uma questão de pandemia. Lógico que, quando nós tivemos a pandemia de H1N1 em 2009, foi uma correria danada. Eu falei, ai, acho que eu nunca mais na minha vida vou trabalhar tanto. Atualmente, eu não falo mais isso, porque eu já vi que não deu certo. Acho que a gente trabalhou até pouco naquela, se a gente for comparar com esses últimos três anos. Mas, assim, quando começou a pandemia e aquilo que aparece eu falando no vídeo, é isso aí. Você tem gente morrendo na China, não sei quantas pessoas de uma pneumonia que não tem etiologia, gente, ai, meu Deus, já acendeu a luz e pronto. Aí já começa aquela batalha. Claro que sempre perguntando como foi com o SARS-CoV-1 em 2003, que no começo não sabia o que era. Aí eu lembro que o vice-presidente de serviço de referência da Fiocruz era o Ari. Aí eu liguei para ele e falei, Ari, tem um negócio lá em Hong Kong, ninguém sabe se é vírus, bactéria, fungo. Aí ele, imediatamente, fez um comitê, tinha até o Bodo lá do INE, o pessoal da bacteriologia, etc. Quando a OMS falou, é um vírus, é um coronavírus, isso em 2003, aí ele falou, marido, agora a bola está com você. E nessa pandemia foi um pouco diferente, porque num espaço relativamente curto de tempo até a OMS disponibilizar os dados, a China disponibilizar os dados, nós ficamos sabendo que era um coronavírus. E aí eu acho que o enfrentamento, acho que de todos nós aqui, né, Valdilé e todos que passamos por isso, da minha equipe, do laboratório, todas as equipes, eu acho que foi um enfrentamento natural. Eu não consigo achar, assim, que a gente questionou, sabe? A gente vai ou não vai fazer. Não tinha vai ou não vai. Eu acho que a adrenalina era tão grande, foi tão grande, e essa vontade de realmente fazer alguma coisa, de participar e de diminuir o impacto na população foi muito maior do que qualquer outro tipo de questionamento. A gente entrou numa, assim, que às vezes eram três, quatro horas da tarde, falava, nossa, uma dor de cabeça, aí lembrava que não tinha almoçado. Então, mas é isso, porque a gente entra num ritmo de trabalho e que você sabe, bom, eu estou sendo uma gota d'água, mas o oceano está precisando dessa gota d'água, né? Então, assim, para mim e a maneira como se trabalhou aqui na Fiocruz, e a gente teve oportunidade de se integrar com vários outros grupos de pesquisa, eu nunca tinha publicado um paper com a Patrícia, fiquei toda feliz, porque tem um paper com o nome de Patrícia é bosta, não é para qualquer um que está lá no meio. Então, eu acho que essa oportunidade também de integração com vários outros grupos de pesquisa, internacionalmente, foi uma, também uma integração muito grande, naturalmente, que passamos por desafios das pessoas competindo, aquele lado negro da humanidade também emergiu, todos nós sabemos disso, mas nós estamos num dia muito bonito para se falar disso. Então, mas, naturalmente, que institucionalmente, com os nossos pares, é claro, o saldo foi positivo, eu acho que a Fiocruz fez um papel brilhante nessa pandemia e mostrou, não só o Brasil, mas mostrou ao mundo, que uma instituição que trabalha unida, permanece unida, apesar de muitas diversidades, de um dia a dia, às vezes, ou muitas vezes, mais tenso, mas sempre o importante é ir para frente e não se importar muito com o que está ali acontecendo e continuar o caminho. Então, eu queria, assim, já falei muito, porque eu falo demais. Aí eu queria agradecer aqui a vocês por esse momento. A gente que agradece. Quando eu falei, uma situação como essa, de crítica, a gente vai ou não, é porque, nesse momento, você lembrou outras situações de epidemia grave e tal, mas é que, nesse momento, a gente estava num contexto muito ruim, de uma onda contra a ciência. Era uma coisa que eu nunca tinha visto isso. Foi assim, mas isso não foi só uma coisa brasileira, a gente sabe, então, isso a gente tem que respirar fundo e ir em frente. Mas tinha uma coisa vindo contra, é que a Fiocruz é muito poderosa institucionalmente. Ela dá condições para que mulheres como vocês tenham conseguido fazer o trabalho que vocês fizeram. Obrigada, Marilda e Helena. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer a iniciativa, Luiz Otávio e Nara, muito obrigada por me convidarem a participar disso, pela indicação, pela oportunidade de contar a história. Eu acho que a história é o nosso reprovisor que a gente olha para saber o caminho que a gente tem que seguir. Então, a gente concentrar e organizar e ter a nossa história disponível é incrível. E eu queria agradecer, principalmente, esses estagiários, porque eu acho que eles trabalharam mais, com certeza, nesses vídeos. E a Poliana, que me apoiou aí o tempo inteiro. E a oportunidade de eu estar aqui com as minhas referências. Essas mulheres aqui na mesa são as minhas referências em influenza, em sarampo, em estudos clínicos, em zika, em dengue, né, Rita? São as minhas referências, então, assim, é uma oportunidade para mim que eu não tenho nem como agradecer. E dizer que eu preciso agradecer a equipe de Bill Manguinhos, porque eu estou aqui, mas eu estou representando uma unidade inteira que trabalhou unida. E eu acho que o legal daquele momento foi que a gente não tinha hierarquias, a gente não tinha vaidades, a doutora Marilda falou muito bem, a gente trabalhou unido, a gente quebrou barreiras que, às vezes, nos impedem de colaborar no dia a dia, né? E, naquele momento, a gente não tinha barreira nenhuma. É o que a doutora Marilda falou. A gente não pensou, a gente foi fazer, porque era a nossa missão. A Fiocruz nos contratou, a população brasileira nos confiou, e, quando chegasse esse momento, a gente iria para a guerra, né? Então, a gente não pensou se ia ou não. A gente foi fazer. E aí, assim, eu trabalhei na frente da equipe, eu trabalhei junto com a equipe que trouxe a transferência de tecnologia da vacina, mas eu trabalhei muito também na central analítica. E aí, interagimos muito, né, Marilda, com a central, porque a gente montou a central no IOC, montou a central analítica lá no CHP, e aí foi um trabalho muito legal, muito de equipe, e era isso. A gente tinha que carregar o uniforme para a equipe noturna. Oito horas da noite, eu estava separando o uniforme, carregando o uniforme para o pessoal ter o uniforme para trabalhar. Então, eu acho que isso foi muito orgulho, muito gostoso de fazer. Claro que a gente estava muito focado em salvar vidas, né? A angústia da gente chegar em casa, trocar de roupa, não contaminar ninguém, não contaminar os vizinhos, os meus pais. Eu me lembro que eu fiz questão de levar eles para tomar a primeira dose de vacina, porque eu falei, agora eles vão estar um pouquinho mais protegidos, então aquela angústia de não perder ninguém no caminho. E aí fica a minha homenagem para os que a gente perdeu no caminho, porque a gente perdeu pessoas, colegas, que estavam trabalhando na linha de frente. Outros adoeceram muito, ficaram muito mal, muita angústia na Esther, que está aqui comigo hoje, Esther. E a gente trabalhava pensando neles. E a gente não pensava se tinha hora, se tinha dia. não tinha nada para pensar, a gente só seguia em frente, né? E eu acho que é isso, é a nossa missão, né? A nossa missão de estar aqui pronto para isso. A gente já tinha uma experiência prévia com Zika, porque quando a Zika começou, todo mundo correu, implementou ali a situação de guerra, o gabinete, foi cada um trabalhar numa frente, né, Celina? Doutora Celina. Para trazer, de repente, soluções, kits de diagnóstico, principalmente para a gente saber diferencialmente o que era, né? E eu me lembro que minha enteada estava grávida nessa época e eu pensava assim, como é que eu vou falar para ela sobre a microcefalia? Porque a gente sabia que na Fiocruz ainda não estava totalmente divulgado, totalmente sabia dos mecanismos. E eu falava para ela, passa repelente. Compra repelente. Mas não queria assustá-la, né? Então, a gente já estava ali meio que preparada e quando começou a pandemia, uma doutora marida falou, os kits foram os primeiros que saíram, né? A gente precisava diagnosticar. Então, assim, eu só tenho a agradecer a ter vivido esse momento. Agradecer a Deus também por ter vivido esse momento e ter tido a oportunidade de dar alguma contribuição. e poder aqui estar junto com as minhas referências nesse momento. Obrigada, gratidão. Nada, é isso. A gente que agradece. Doutora Valdileia. Bom, boa tarde a todas, a todos, todos. Estou bastante emocionada, honrada de fazer parte desse registro histórico e ressaltar a importância desses registros, né? Que é, não sei se o termo é correto, mas é do tempo presente, né? Da nossa história contemporânea, que, em geral, a gente vê coisas, pessoas que já se foram, uma coisa que aconteceram muitos anos atrás, mas o registro, assim, mais em tempo real, mais próximo, permite alguns detalhes para ficarem, né? Para o futuro, que não se teria condições de pegar essa granularidade, quanto mais a gente se afasta. É, eu, aqui, né, essa, dividi aqui essa mesa com minhas colegas, Simone, né? Segundo a pandemia que a gente enfrenta, somos colegas de enfrentamento da pandemia da AIDS, e eu estava vendo ali no trailer, né? Eu cheguei aqui em 88, né? Então, epidemia de dengue, zika, H1N1, e a gente foi, em cada momento desse, interagindo com os colegas que estavam envolvidos nos laboratórios do IOC, no diagnóstico e a gente na parte clínica. E essa, eu acho que quando a gente, acho que isso continua, né, esse, espero que continue, desde que a gente, desde que eu entrei aqui, em 88, o que eu aprendi desde o primeiro momento é que, não, é meu papel buscar a solução, é meu papel me engajar nessa luta, mesmo sem ter as melhores condições, que o hospital passou por momentos, né, difíceis. Quando eu cheguei aqui, o hospital fechou pouco tempo depois que eu cheguei, foi reabrir um ano, mais de um ano depois, mas a mulher que estava lá, né, nos liderando, que era a Keila, ela não tinha a mínima dúvida de que nós íamos vencer, que nós íamos conseguir manter o hospital, engajava todo mundo e chegamos aqui. E eu acho que essa é uma característica da Fiocruz, das pessoas que trabalham aqui. A gente tem esse comprometimento e, quando aparece o desafio, a gente responde. E acho que a liderança da nossa instituição acessa isso e tem uma resposta. Então, quando o marido falou, né, quando chegou lá, já alertou, já está... Nós, da parte clínica, a gente, no início, a gente achava que ia ficar por lá. Mas, depois, né, começou casos, 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 e a gente tinha, assim, uma... Sentia pena, né, que a gente tinha poucos leitos, porque a gente queria se engajar de uma forma mais significativa. A gente tinha... Não tínhamos nem 30 leitos, 4 leitos de UTI, mas, imediatamente, mobilizamos tudo para internar prioritariamente. Os pacientes chegavam e começavam ali a chegar, precisavam de respirador, sem ter respirador. E a oportunidade, né, que foi buscada e apresentada, e que foi a construção do centro hospitalar, foi realmente espetacular. E o nosso, né, a comunidade do INE respondeu prontamente. E eu, ontem, nós estávamos com alguns alunos do mestrado profissional defendendo as suas dissertações, e eu falei, né, olha, aqui na Fiocruz é assim, tudo se transforma numa dissertação e numa tese. Um trabalho de ser, é assim, essa é a história da nossa instituição. Vocês que estão defendendo hoje, vocês já entraram na nossa cultura, né? Mas, então, passou ali, fizeram trabalhos relacionados à nossa atuação na pandemia e soluções que nós buscamos, e passou ali, quanto estavam apresentando aquele filme, né? Nossa, impressionante como nós conseguimos dar resposta e superar isso. Mas a gente também não pensava muito, né? A gente estava ali, ah, dá para reunir? Olha, nove horas da noite dá. Então, aqueles zoons, né, aqueles quadras, aquelas janelinhas. Então, mas a satisfação de saber que a gente estava salvando vidas, ela era o nosso combustível para toda a nossa atuação. E está lá na época do Paulo Busch, né, que ele cunhou aquele slogan, né, o orgulho de ser Fiocruz, e é um, é um, cada vez mais isso se reforça, né? E com toda a diversidade que existia para a ciência, e a nossa instituição também enfrentávamos várias dificuldades, nós tínhamos também essa satisfação da gente estar produzindo ciência e de ver que todo mundo queria ouvir o que a Fiocruz tinha a dizer, né? Então, você vê a responsabilidade que nós temos no momento em que a população quer ouvir a Fiocruz. E nós tivemos uma satisfação especial de mostrar, né, o que é um SUS forte. o que é uma instituição de assistência do SUS, do trabalho de excelência que a gente faz. E isso eu considero que foi fundamental para fortalecer a imagem da Fiocruz, do SUS, e o entendimento da população da importância de defender o nosso sistema único de saúde. Hoje, nós continuamos com essa, com muitos desafios, né, o nosso centro hospitalar está dando conta de outras demandas, e a gente segue, né, com esse compromisso de fazer frente a esses desafios, prover assistência de excelência, e sempre aquela união, aquele engajamento, com todo o medo que cada um de nós teve, né, menos até de adquirir, né, a infecção, mas de poder, o risco da gente transmitir a infecção para familiares, principalmente, essa superação, ela estabeleceu uma união, e uma, que hoje viabiliza mais do que a gente tinha no passado, é a condição da gente enfrentar as nossas adversidades do dia a dia. Então, nós temos agora mais esse, mais essa história de superação, e eu me sinto, né, agradecer essa oportunidade de estar retratada, né, registrada essa memória, e de estar aqui junto com as minhas colegas de Fiocruz e de enfrentamento de grandes desafios. Obrigada. Boa tarde, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, algumas pessoas me irritam, a gente tem experiência de dengue, né, de outros carnavais, né, de outras epidemias, e, bom, primeiro, vamos começar agradecendo, né, queria agradecer a todos, assim, acho que é uma oportunidade e uma... Inclusive, eu fico muito tocada e, olhando as falas anteriores, como a gente se sente reforçada e agradecida de poder fazer parte de um grupo tão valioso. Eu aqui tenho que confessar, eu não sou da Fiocruz, eu sou o Fiocruz depois de aposentada, porque eu fiz toda a minha carreira de professora universitária e de epidemiologista, tá, na Universidade Federal de Goiás, epidemiologista na época que ninguém sabia o que era epidemiologista, 30 anos atrás, o pessoal falava o que mesmo que você faz, e se você falava que era epidemiologista, doenças infecciosas, mais outsider você era, falava, isso não vai existir mais, aí veio a AIDS e provou que tinha HIV AIDS, depois vieram as grandes epidemias de dengue e que foram entrando pelo país. Então, a gente passou de uma profissão e de uma especialização absolutamente fora do radar, para depois se sentir nessa última pandemia, viramos as nossas frases da aula 1 de epidemiologia sendo passadas no Jornal Nacional, era o R0, todo mundo discutiu o R0, o neurocientista se apropriava, eu com muita felicidade, que ótimo, né, a dinâmica de transmissão de doenças infecciosas passou a ser discutida na sala de jantar, né, o pessoal da bolsa queria saber o que que acontecia na dinâmica de circulação viral, acabou-se a mobilidade. Mas eu escutando as minhas colegas aqui, fiquei pensando na singularidade de cada pandemia, né, de cada marca. Lembrar que em 2015, 2016, a gente teve, sim, uma epidemia e uma pandemia de zika. De zika, não, que era de microcefalia de causa desconhecida, que era alguma coisa muito assustadora. Eu lembrei que, como a Helena estava contando aqui, era praticamente um pânico em todas as famílias, na população como um todo, quer dizer, uma doença de causa desconhecida, que tinha um elenco de possibilidades e que o Ministério da Saúde e os órgãos oficiais tinham que dizer alguma coisa para a população, mesmo que fosse intermediária. Lembrar que era uma crise dentro também de uma crise política, que nós somos boas para a crise política, né, também. Que era a crise da Dilma. Eram os últimos meses de Dilma Rousseff na presidência. Então, tinha toda aquela mobilização política e o Ministério da Saúde tendo que lidar também com todo aquele volume que eu chamaria, não é de excesso de informação, era diferente, era uma falta de informação. Então, o Instituto Agil Magalhães, nós estávamos no epicentro. Eu era uma pesquisadora, sou uma pesquisadora convidada da Feu Cruz, mas de Pernambuco. E lá é um instituto muito interessante, que quem conhece é dentro do campus da Universidade Federal, um campus muito bonito, tem um extenso laboratório de virologia que é liderado pelo Ernesto Marques e outras grandes pessoas, que tinha uma experiência enorme em Dengue. Não tínhamos hospital vinculado, mas tinha uma área de pós-graduação muito forte, onde se tinha treinado um grupo grande da Secretaria de Saúde. E logo nos primeiros dias, com aqueles primeiros casos notificados de microcefalia e outras de malformações congênitas, em número muito superior, era um aglomerado enorme de casos, era um espanto, era uma dificuldade, inclusive, quando se ia visitar os hospitais, a gente saía impactada, porque eram os neuropediatras, os pediatras, os radiologistas, eles diziam assim, era aquele lugar onde se esperava que tem as pessoas, geralmente maternidade é um lugar alegre, era aquele silêncio, onde as pessoas olhavam aquelas crianças e diziam, nós não vimos nada igual a isso. Então, eu digo sempre que para nós, que estávamos no epicentro, o momento mais difícil não é o momento da epidemia, é o momento pré-epidemia, quando as pessoas que estão na linha de frente têm que descrever o que ainda não foi descrito, o inusitado e fazer o vínculo. Isso, em termos epidemiológicos, acontece poucas vezes na vida de você estar num momento onde se tem que descobrir a causa daquele evento. E a listagem potencial do que podia ter sido, porque a gente imagina uma epidemia de zika que aconteceu seis meses antes, e as pessoas diziam, olha, é uma doença benigna, pode no máximo acontecer Guilain-Barré, não é? É. Próximo. Mas seis meses depois, você começa a ter um aglomerado de 40 casos semanais de criança com microcefalia grave. Nós não estamos falando de microcefalia borderline, leve, com outras malformações congênitas, que cria um grande espanto. Então, ali foi um epicentro. E por que ali foi um epicentro? Tem uma pergunta que me fazem sempre, porque como você tem uma tempestade perfeita, você tem uma população completamente susceptível à entrada de um vírus novo, um adensamento populacional enorme, quem conhece Recife recortada por aqueles rios, uma população abundante de vetores, então você tem, naquele momento, todas as condições para ter essa tempestade perfeita. Eu não quero me demorar muito, mas eu teria que dizer o seguinte, a minha vida inteira eu fui treinada para fazer pesquisa em tempo de paz. É o seguinte, né? Você chega lá, chega a ter os seus alunos de boa situação, vocês pensam o tema, vão andando assim e tudo mais. Mas pesquisa em tempo de crise, ou nessas crises máximas que a gente vivenciou, elas são pesquisas em tempo de guerra. Eu acho que a palavra guerra saiu aqui várias vezes, no qual você tem que parar tudo. Quando eu digo parar tudo, o que você se vinha fazendo antes, etc. Ter a colaboração em grupo. E hoje eu tenho uma clareza tão grande por que o Brasil conseguiu dar respostas tão rápidas de etiologia, da parte laboratorial e tudo mais. Porque havia uma colaboração intensa, mas eu acho que é uma colaboração com as parcerias possíveis e já feitas em outros momentos. Porque essas parcerias demandam tempo. Então, eu me lembro da secretária municipal chegando na Fiocruz, no Lago de Magalhães, e reunindo com o doutor Simval, que era o diretor na época, e disse, olha, nós não temos como marcar com a parte de pesquisa. Nós sabemos que vocês podem fazer. Então, nós fazemos um acordo interinstitucional que a parte de pesquisa nós facultamos para vocês, imediatamente a Organização Pan-Americana de Saúde ofereceu. Já tinha a emergência sanitária. Vocês não sabem quanto para nós, na área de pesquisa, isso significa abrir todas as portas. No sentido, você tem que fazer todos os projetos, os projetos têm que passar pelos comitês gestos, mas tudo tem uma agilidade maior. Então, estabelecer uma emergência sanitária é reconhecer que o problema existe, é reconhecer que é possível. Então, eu achei que, entre essas colaborações na crise, eu tenho que dizer o seguinte, todas as instituições que trabalhavam um pouco isoladas, por exemplo, a Federal de Pernambuco, a Estadual de Pernambuco, o LACEM, então abriu-se a sala maior que tinha do lado do diretor e virou uma sala de crise onde a gente comia, dormia se fosse preciso e ficava lá o tempo para resolver a questão dos projetos estabelecidos. E falando em trajetórias de mulheres, eu acho que essa é uma epidemia que traz uma marca, principalmente na vida familiar, mas praticamente na vida das mulheres, uma carga em relação a isso. Para vocês terem ideia, foi a única vez na minha vida, na minha trajetória, que eu vi que uma medida de saúde pública falada pelo ministro da Saúde da época, a única coisa que ele dizia para a população logo no início é o adiamento da gravidez. Isso passou a ser, pelo menos de forma temporária, no momento em que não se tinha ainda nenhum elemento de vinculação a isso, e os repelentes, depois os repelentes, os repelentes na fase de vacina. Então, nessa singularidade, eu queria dizer o seguinte, que a grande maioria das pesquisadoras que se envolveram diretamente nos trabalhos de campo, principalmente o caso controle, para ver a associação, todas eram um time de mulheres que já tinham trabalhado com aborto. Então, puderam monitorar todos os oito hospitais da cidade e ter essa facilidade de contato. Foi um grupo da Federal, um grupo estadual aqui hoje, e particularmente um grupo de pesquisadores símios que entendeu que tinha fogo no quintal da casa. Então, quer dizer, é a hora de todo mundo trabalhar. Era aquela a nossa missão. Era projeto por missão. Então, a missão era aquela. E continua até hoje um grupo de pesquisa que a gente chama de microcefalia epidêmica. Hoje, eu penso que é um nome absurdo alguém pensar uma microcefalia epidêmica que foi realmente o que ocorreu. Então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter participado desse evento junto com os colegas dessas parcerias possíveis em Pernambuco e muito orgulho de fazer parte temporariamente, eu espero por um tempo, da Fiocruz. Me sinto parte da Fiocruz, como Fiocruz Pernambuco. e agradeço muito essa oportunidade de estar aqui representando o grupo de Pernambuco. Obrigada. Você vai sair, Marcos? Vocês dois estão saindo. Obrigada, viu, pela presença de você. Obrigada. Helena. Denise, desculpa. O que eu vou falar depois dessas mulheres maravilhosas aqui? Estou bem emocionada. Queria agradecer. Agradecer demais. Mas, assim, eu acho que são todas as minhas referências, mas eu quero começar falando um pouco da Rita. De como é importante para mim estar aqui do lado da Rita. eu acho que ela foi muito referência para mim desde o começo. Algumas coisas que você falou para mim até hoje me norteiam e eu uso como exemplo. Tipo, minha filha, não fique com raiva, porque dá ruga. Assim, eu tenho isso para mim, assim, de verdade. E tem várias coisas, tem várias coisas. Mas, assim, por exemplo, toda mulher tem que ter um chá ali. A Rita que me deu esse chá. E uma coisa que eu acho que é muito importante e que sempre me norteou foi logo no começo, quando a gente começou a minha epidemia dengue. sofri bastante com a covid, mas a minha epidemia é dengue. E eu me lembro que logo no começo eu via a Rita, eu vinha da UFRJ, fiz graduação na UFRJ, mas eu via a Rita falando que o compromisso da gente não é com engordar o currículo, o compromisso da gente é colaborar com a saúde pública. E eu acho que... Tenta. E, assim, agora, antes da reunião, a Poliana perguntou o que você é agora, como é que você se define, né? Assim, eu não sei, né, Poliana? Eu não sei, eu acho que eu comecei bióloga, eu comecei endomologista, eu acho que, sim, a gente trabalhou, trabalhei muito com o Ministério quando, logo que eu voltei do Pordó, que o Ministério chamou para colaborar com a questão da resistência dos mosquitos aos inseticidos, a gente montou uma rede no Brasil, no Mercosul e tal, e, de repente, assim, caramba, o problema é o mosquito, será que é isso mesmo? Eu acho que tem mulheres maravilhosas que compartilharam a jornada comigo, eu acho que uma delas foi a Denise Pimenta, que é uma antropóloga, a minha xará, né, e nessa foto que está aí foi quando a gente lançou o livro da Dengue, o livro azul da Dengue, que foi o primeiro livro que tem várias tribos diferentes, porque ou você tem a tribo da humanas, ou você tem a tribo da gestão, ou você tem a tribo da biomédica, ou você tem a tribo dos entomologistas, ou dos comunicadores, e ali meio que a gente conseguiu juntar tudo, e eu acho que foi ali que a gente comecei a perceber que não adiantava muito brigar com o mosquito, né, qual é um bom remédio depende de um bom diagnóstico, né, e outra mulher maravilhosa que faz parte da minha vida é a Raquel, eu me lembro que, assim, uma hora deu um clique, não adianta a gente ficar brigando aqui com o mosquito, eu me lembro que eu reclamava com o Giovannini, que era o coordenador do Programa Nacional de Controle Linguinho e Giovannini, a gente aqui está decidindo se a gente vai enxugar o gelo com o Perfex azul ou com o Perfex rosa, né, o problema não é esse, né, e aí quando a gente se deu conta que, ou eu pelo menos me dei conta que, assim, mosquito não era o problema, o problema é a comunicação, o problema é a falta de saneamento, o problema é a questão da desigualdade, principalmente, né, e aí a gente começou a trabalhar muito com uma coisa da comunicação, você lembra, né, Raquel, numa das epidemias, nove horas da noite, eu cheguei lá no jornalismo, abri o computador, eles não sabiam o que era dengue, né, eu comecei a explicar tudo sobre o mosquito para ele, né, e aí a gente começou a fazer, a gente fez a coisa dos dez minutos, né, e que a gente conseguiu diminuir para burro a quantidade de casos e mortes por dengue aqui no Rio e depois no Brasil, meio que só com uma campanha de comunicação, é, eu, na Zika, vocês estavam falando, eu estava me lembrando no dia que foi uma sexta-feira de carnaval que a minha chefe, que é virologista, que é Mirna Bonaldo, identificou o vírus Zika ativo na saliva, foi muito engraçado, era uma sexta-feira de carnaval, eu estava, não sei, dirigindo entre um lugar e outro e me liga a filha de uma amiga, tia, explica direito, eu não vou poder beijar na boca? Eu acho melhor, não, mas tia, é sexta-feira de carnaval. Aí, assim, contando casos, né, estou só lembrando, e uma outra coisa que eu acho que a gente fez bem foi de treinar ou capacitar ou sensibilizar os multiplicadores de opinião, que são os jornalistas, né, a gente se deu conta, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir explicar, né, jornalista, Raquel me explicou muito bem, vem de notícia, notícia é conflito, e aí, como é que a gente faz? Então, vamos treinar os jornalistas, né, para eles entenderem o que, como é que a gente lida, eu acho que a gente fez isso muito bem, a ponto que, depois do Brasil, um ou dois anos depois, começou a ter uma ameaça de epidemia de zika nos Estados Unidos, e teve uma reunião do CDC, e eles chamaram, várias pessoas dos Estados Unidos, chamaram representantes de dois países, Singapura e Brasil, eu fui como representante do Brasil, contar as experiências de sucesso, e eu fiquei muito impressionada, porque, assim, o que eu falei foi sobre as ações da gente na comunicação e como a gente conseguiu impactar no cenário trabalhando com as pessoas, né, e com os jornalistas, e quando a representante de Singapura falou, parecia que a gente tinha combinado, porque ela falou a mesma coisa, né, aí eu até brinquei, assim, os nossos jornalistas estão dez anos na frente dos jornalistas de vocês, eu acho que é isso aí que a gente tem que fazer, e eu acho que é importante isso hoje, porque a gente está numa virada em relação ao controle da dengue, de vamos tirar de verdade a perspectiva da erradicação, e vamos trabalhar na perspectiva de identificar quais são os cenários mais críticos para trabalhar preferencialmente neles, mas identificar os cenários acho que é uma parte do problema, a outra, a outra, a parte da solução, a outra parte da solução é como que a gente faz e não adianta com atividades ou iniciativas assistencialistas, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na questão da comunicação, então, assim, Poliana me pergunta o que eu faço ou o que eu sou hoje, eu acho que eu não sei, eu acho que eu tento eu tento compartilhar informação e estimular a conduta, assim, e eu nem sei porque eu estou aqui, porque vocês são de verdade minhas referências, é isso, obrigada, obrigada de muito. Eu queria que agradeça. Mas, Denise, eu acho que você falou uma coisa muito importante, vocês sabem, todas vocês, não é? Eu comecei falando sobre, em momentos de crise, a sociedade demanda da ciência, respostas. Uma resposta é essa, o trabalho de vocês, o empenho, esse etos, Valdilek, você estava falando, eu estava passando o Oswaldo Cruz ali, é incrível, eu não quero falar do meu, o Oswaldo Cruz é meu ídolo, assim, do ponto de vista de que eu acho que ele é um emblemático, um personagem da ciência brasileira, emblemático, porque o trabalho dele, imagina, há 120, mais de 100 anos atrás, ele faz isso que vocês, ele fez isso, ele ensinou que era possível ser um médico, pesquisador, e colocar esse trabalho a serviço da sociedade que ele viveu. por mais que ele tenha sofrido muitas críticas, e algumas com razão mesmo, certa, da sociedade que reagia àquelas imposições, imagina, por rifar as casas das pessoas, com piretros e coisas terríveis, sai daí, por rifar a sua casa, enfim, não é para falar do Oswaldo Cruz, mas eu acho que do ponto de vista da instituição que ele criou, que é notável, estou ouvindo vocês falando, me lembrei, e que isso existe ainda hoje. Não é notável que 100 anos depois, mulheres como vocês, e não só vocês, os colegas, todos, tenham esse sentido do público, do trabalho. A gente pode fazer currículos, pode ter sua vida acadêmica, publicar, ter seus alunos, mas tem um lado que é a sociedade chamando e as respostas que se pode dar. eu acho que essa experiência também da instituição é muito importante, ela se mantém. Houve um momento que ela meio que deu para trás, foi ali na ditadura militar, ali complicou muito, quase que isso para geral, para mesmo, mas encontrou-se um caminho e estamos aqui hoje. então eu acho que essa experiência dessa instituição, a reprodução dela, gerações e gerações, então eu acho que é uma coisa muito interessante a gente pensar nisso, esse etos que se mantém do serviço público, da pesquisa, da ciência, eu acho que isso é muito interessante mesmo. Doutora Rita. Boa tarde a todos. e eu começo agradecendo e parabenizando a iniciativa, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de encontrar essas figuras tão queridas que a gente, muitas delas, trabalhamos juntas, dividimos bancadas e não só aqui da mesa, a Denise, a Helena, várias vezes nas discussões e também a Patrícia Bosa que também nós conseguimos boa colaboração. Eu comecei aqui na fundação em 74, muito de alguns ainda não eram nascidos, mas não vale fazer conta, isso é muito importante que se diga, né? E em 74 eu cheguei aqui, o que achei curioso, o marido tocou nesse ponto, realmente eu fui muito bem acolhida no Rio de Janeiro, essa cidade que me recebeu de braços abertos. Pelo sotaque, você já vê que eu não sou daqui, né? Sou da Bahia e vim para ficar um ano e que fiquei assim, imagina, desde quando, né? Boa parte desse tempo eu passei na Fiocruz e lhe digo o seguinte, eu vim trabalhar todos os dias feliz na Fiocruz, foi uma coisa assim, maravilhosa, trabalhei sempre com muita alegria, foram muito desafiadores, quando começaram as epidemias de dengue, eu tive a felicidade de, na virologia, trabalhar em vários grupos de vírus diferentes, eu comecei com viroses perinatais, fazia o diagnóstico de rubéola, naquele tempo não havia ainda quites, fazia um método totalmente em house, era uma coisa assim, muito diferente do que a gente faz hoje, né? e o laboratório que eu trabalhava, ainda era o departamento de virologia que funcionava na INSP, depois nós fomos para o IOC, trabalhei também na consolidação da reedicação da varíola, olha, então, a varíola sempre, quando eu digo ainda trabalhava com ovo embrionado, meu Deus, ainda tinha isso, era muito interessante, eu diria assim que foi assim, uma experiência tão feliz que eu comecei do ovo embrionado, a gente terminou no sequenciamento, então, foi um passeio assim, geral, em todas as metodologias, bom, comecei com a rubéola e depois o laboratório era sempre muito engajado com os programas de saúde pública, então, lá na minha tese de mestrado, já trabalhei com enterovírus, já era uma coisa totalmente diferente, era uma epidemia de meningite e que não havia ainda a etiologia determinada, se pensou naquele tempo que era uma doença transmitida pelo hamster, então, foi assim, muito desafiador, felizmente, o laboratório também, nós isolamos o vírus, ecovírus tipo 9, então, foi mais assim, foi, digamos assim, foi o primeiro desafio que eu vi ainda na fase assim, bem mais, não digo tão iniciante, já tinha algum tempo de Fiocruz, mas era, mas foi um momento assim que foi muito rico em aprendizado, depois disso, eu voltei a rubéola e continuamos o nosso trabalho, aí estendemos um pouco a infecção esperinataz, então, era rubéola, citomegalia, herpes, era todo esse pacote, bom, aí, por trabalhar em doenças exantemáticas, surgiu o dengue, por quê? Porque nas Guianas já se fazia o diagnóstico laboratorial de dengue como diagnóstico diferencial de rubéola, então, estava eu de férias em Salvador, quando o meu chefe, Emma Chatesmael, ligou, olha, você vai fazer um curso de dengue, eu nunca trabalhei com isso, é um grupo de vírus totalmente diferente, não, mas já se faz esse diagnóstico diferencial, então, eu falei, então, vamos fazer o curso, né? Então, fomos para esse curso, era um curso que foi administrado em Caracas, no dia, o curso foi muito interessante, foi no dia, do dia 1º ao dia 17 de março, então, quando nós voltamos, estávamos montando todo aquele diagnóstico em cultura de células, sorologia, quando aparece o surto de Nova Iguaçu, então, quando eu digo que foi desafiador, era tudo ao mesmo tempo, quer dizer, você continuava fazendo os meus projetos de base, mas veio o dengue, então, tive que mudar de armas e bagagem, então, foi uma experiência muito rica, e eu diria o seguinte, olha, foi uma coisa assim, tão, era uma coisa assim, foi tão rápido e tudo aconteceu de forma assim, tão inusitada, que, era assim, chegava os soros e a gente isolava 100% dos casos, então, vivemos assim, meses assim, de muitos desafios, foi uma contribuição realmente muito significativa que o departamento de virologia deu naquele momento. Bom, o macho nada, então, como tínhamos quatro, como temos os quatro sorotipos, né, trabalhar muito tempo com o dengue 1 e vai, que aparece depois o dengue tipo 2, aí já estamos falando de 990, né, o primeiro surto em 86, o segundo em 90. O dengue 3 demorou um pouquinho de aparecer e o dengue 4, alguns anos depois. Mas foi essa vida, assim, de desafios que nós nos acostumamos a estar sempre ligados nos programas, né, que pudesse ter ligação com a saúde pública. Trabalhamos também na Zika, porque é nosso laboratório, é um laboratório de Flavivírus. Então, nós, lá no laboratório, nós fizemos a detecção do vírus Zika em líquido amniótico. Isso foi realmente uma contribuição que nós demos em toda essa pandemia, toda essa epidemia tão grave que a Celina falou que eu posso imaginar o que era trabalhar com crianças atendendo os ambulatórios. Foi uma coisa, assim, muito sofrida. e mais um outro vírus também, nós trabalhamos com o vírus do... do vírus da chikungunya. O que era interessante, porque toda vez, antes de fazer o diagnóstico, antes de fazer o agente etiológico, o que é que acontecia? Sempre havia aquela coisa, olha, vai chegar o vírus, vai chegar, vai chegar, vai chegar, e ficava aquela coisa, só que um dia chega, porque a situação era propícia, você tem mosquitos, minha amiga, que muita gente discutia sobre isso. E, quando chega a epidemia, não tem jeito, é se adaptar e enfrentar. Agora, eu sou muito grata, e eu acho que nós tivemos sempre muito apoio da instituição, isso foi uma coisa maravilhosa. E Marilda tocou num ponto que eu achei que foi também muito importante. eu nunca me senti discriminada, nunca senti. Todas as oportunidades eu tive de cursos aqui no Brasil, fora daqui, fazer minha tese de doutorado, parte eu fiz no CDC de Porto Rico, parte no Instituto Pasté. Então, foi uma coisa assim, a Fiocruz me proporcionou muitos benefícios, uma realização pessoal e profissional. eu sou gratíssima, gratíssima a esta instituição. Agora, uma coisa também que eu achei que foi fundamental, essa parceria que nós estabelecemos aqui no próprio campus e em muitos fora daqui. Por exemplo, na epidemia de Dengue 1, foi vital, hoje, INE, mas era o hospital Evandro Chagas, que tinha a doutora Keila ainda trabalhar, era diretora na época. Então, foi assim, fantástico o apoio que nós tivemos, tanto na parte de material, discussão de casos, foi assim, aprendemos muito, muito, muito. E essa colaboração se estendeu depois, com a Patrícia Bosa e com outros laboratórios, também, no caso do Zika, com a Patrícia Brasil, com o Guilherme Calvé. Então, foi assim, sempre muito, muito, digamos assim, era um ambiente de muito desafio, mas era de tanta amizade, você tinha assim, tanta receptividade, era tão caloroso que você se sente assim, em família. Então, era um trabalho muito, muito gratificante. Então, eu sou assim, gratíssima ao Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ao Departamento de Virologia, que sempre me acolheu, nos colegas, nas amizades que eu fiz. Então, éramos assim, muito ligados, muito amigos e sempre assim, nas maiores dificuldades, todos apoiando. Era a Marilda, era o Laboratório de Hepatite, eventualmente, com material, com pessoal. Então, eu acho que essa amizade, entendeu, que extrapola qualquer coisa de profissional, quer dizer, acho que nos irmana. Eu acho que o trabalho é muito isso, é muito isso. Imagine que eu trabalhei aqui de 74 e me aposentei em 2018. Eu digo assim, eu fui feliz todos os dias. Eu tinha alegria de levantar e vir trabalhar, porque você via coisas acontecendo, sempre tinha novidade, tinha os alunos interessados, você tinha as orientações, tinha as teses, então você tinha sempre muito estímulo. Então, eu queria terminar agradecendo mais uma vez a iniciativa, né, no professor Luiz Otávio, a Nara, pelo projeto, achei que foi assim, fantástico, e eu vou me ver no YouTube, porque eu não sabia. Eu falei para ele, eu quero saber se eu vou fotografar bem, porque eu sou preocupada com essas coisas. Raquel sabe disso. Se a Rita, não, ela tem que ver, senão ela não vai autorizar. Eu falei, olha, e ele não me disse, eu não vi. Está muito bem. Olha, muito obrigada a todos, muito obrigada a vocês. Nós agradecemos, muito obrigada aos colegas de mesa, maravilhosas, cada uma de vocês se sintam abraçadas, porque para cada uma, a Marilda, a Helena, a Vileia, a Celina, que conheci tanto nas teses, que eu tive a alegria de ir à Goiânia nas bocas de tese sobre dengue, a essa minha amiga irmã aqui, e a Simone também que eu conheci ao longo. Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde. Simone, vai fechar. Vai fechar. Primeiro, eu queria saudar a Nara e o Luiz Otávio, eu diria que é uma honra estar aqui. Eu fiquei pensando, por que eu estou aqui? E uma das respostas, eu acho assim, que talvez eu represente, e é desse lugar que talvez me dê mais conforto, o campo mais das ciências sociais e humanas, imaginando que todo esse esforço, as várias questões que foram colocá-las aí, são atravessadas por esse campo. quando a Marilda fala da Covid, a própria Valdeléia, eu penso, e aí quando a gente tem o esforço, o movimento antivacina, não basta ter a vacina, ter o movimento antivacina. A Valdeléia fala da AIDS, ou seja, a gente avançou tanto em termos de medicação, diagnóstico, mas o estigma está aí, e isso impede que as pessoas cheguem. Lembrando também da questão da dengue, das pessoas dizerem, poxa, mas o mosquito, lembro de uma criança falar isso. Gente, mosquito dentro da água, eu não acredito não, vocês vão me desculpar, não fazia sentido para a pessoa. Então, poder combinar esses avanços no campo tecnológico e pensar de como é que isso chega na população, como a Denise chamou a atenção, o papel que a comunicação tem, que é a educação, da compreensão da lógica do outro, por que o outro resolve não tomar vacina? Tem que entender, porque se eu não entender, eu não vou conseguir fazer nenhum movimento para que essa pessoa venha tomar vacina. Então, acho que uma das riquezas da Fiocruz, eu acho que é isso, combinar esses diferentes pontos de vista. E aí, desse lugar, eu me sinto mais confortável de imaginar que dentro do IOC, e aí eu queria chamar a atenção para três pessoas que, de alguma forma, também homenageá-las. Uma é a própria Virginia Schall, ou seja, que eu acho que em termos de estar no Instituto, que é vocação principal, é biomédica, de ter aberto esse espaço para o campo, ela foi muito pioneira de abrir esse campo aqui, e quando ela me pediu para assumir o laboratório, eu falei que a Virginia tinha um pé na biologia, eu não tinha, eu falei, caramba, será que eu vou dar conta disso e como que o IOC me deu condições? É muito trabalho, a lógica, de fato, é mais biomédica, mas você, é tudo muito regulado, acho que as questões são muito claras, e você tem como caminhar, e como as pessoas chamaram a atenção, você tem um espaço de trabalho que eu diria que é um privilégio trabalhar na Fiocruz, então eu queria lembrar da Virginia, queria lembrar da Marisa Morgado, pensando no HIV, que foi tão fundamental, lembro da Marisa, que vem muito desse campo bioébico, do esforço que é, muitas vezes, você combinar com as outras áreas, porque cada um vem com a sua área, tem os seus pares, quando você senta para discutir num campo muito mais interdisciplinar, é um desafio, todo mundo tem que se mexer um pouco. eu lembro que o programa institucional de AIDS da Fiocruz, que foi o PIAF, sentada com ela, lá no IOC, pensando que a gente tinha que convidar o pessoal da ENS, o pessoal da COCA, todo mundo que trabalhava com esse tema, que fazia um diálogo e um programa que coubesse todo mundo, que pudesse divulgar, acho que os programas institucionais têm essa marca de atravessar várias áreas, não queria lembrar, da Marisa, queria lembrar da Tânia Raújo Jorge, que está representada aqui, pela vice da Vânia, que eu acho que também que foi uma pessoa dentro do IOC, que está na sua terceira gestão, que sempre abriu espaço para a inovação, porque não é fácil, não é gente? Abrir espaço para a inovação, para o diferente, para o novo, como é que você contempla isso, eu acho que a Tânia representa essa possibilidade da inovação. E por fim, acho que saudar a Nísia, que acho que é a primeira ministra, mulher, enfim, na Fiocruz, que teve essa, orquestrou durante a Covid esse processo de uma forma, enfim, excepcional. Então, para terminar, diria, mais uma vez, saudando essa possibilidade que vocês tiveram dessa iniciativa, imaginar o papel que ela vai ter para a formação das meninas e meninos, que ao verem esses vídeos, possam se inspirar nessa carreira da ciência, que abarca tantas perspectivas com bastante dedicação e tentando equilibrar, porque eu estou vendo todas falando, fiquei pensando assim, as famílias da gente que está envolvida em quem trabalha, de como é que a gente também pode avançar nessa direção, com todas as condições que a gente tem de trabalho, mas também de contemplar as diferentes faces da vida para que a gente avance, certamente, mas quem está perto vai junto. Então, muito parabéns para todo mundo e obrigada aqui pela oportunidade de participar. Gente, a gente tem que encerrar, porque temos que sair daqui quatro e meia, mas eu não posso deixar de perguntar se alguém gostaria de dirigir alguma pergunta ou fazer algum elogio, um agradecimento a vocês. Uma crítica. Crítica. Não. Se alguém tiver interesse, a gente pode abrir um pouquinho para vocês conversarem com elas. Quer falar? Só vou pedir para as pessoas se apresentarem. Eu sou a Raquel citada em vários episódios. Eu sou coordenadora de comunicação do IOC desde 2005, então, eu passei o bastidor de várias emergências. Simone foi a única que se safou. E queria dizer saudações a quem tem coragem. Vocês impactaram profundamente a minha forma de ser mulher, de ser servidora pública e de ser jornalista. Vocês me ensinaram muitas dimensões humanas do que é estar por trás de decisões muito difíceis, com uma pressão gigantesca e absurda. E, ainda assim, eu massacrava vocês, porque, além de tudo que vocês tinham que dar de resposta, no final do dia, ainda não respondemos a Band. Precisamos responder a Record. Preciso que você faça uma foto nova. E vocês sempre, sempre confiaram, pactuaram comigo. E eu queria reconhecer toda a admiração, todo o orgulho que eu sinto por vocês. Celina, também, que eu conheço à distância. Valdileia, que eu tive a oportunidade de acompanhar na Conferência Nacional de Saúde, que eu tive a sorte de estar no grupo de trabalho da Valdileia, que brilhou. E, doutora Helena, também, que, dentro de Biomanguinhos, a gente sabe das histórias de bastidor que a gente da comunicação sabe de muitas coisas. Parabéns, a COC, gente. Parabéns, projeto belíssimo. Parabéns por pautar o tema Emergências. Obrigada. O tema Emergências e essa cara feminina das Emergências. É isso. não só masculino. Sou Patrícia Boas, pesquisadora do IAC. Também queria falar da minha alegria de estar aqui hoje e ver a emoção que foi, ver os depoimentos e o trabalho feito pela COC. Eu acho de uma importância de ter essa divulgação da gente ter para as meninas na ciência, como a Simone falou, exemplos fortes de liderança e de muita humanidade. Eu acho que é isso também. Foi muito trabalho, muita dedicação de cada uma de vocês, a importância das contribuições científicas e das contribuições, das relações que tiveram e da importância que tem. E é muito importante a gente ter isso, ter essa divulgação como exemplo são, de fato, exemplos fundamentais da gente ter bem divulgado. Rita, do meu ponto de vista, da minha primeira emergência sanitária, a Rita teve um papel enorme quando a gente estava aqui começando a trabalhar em outras respostas e trabalhando com outras questões científicas. Quando teve a entrada do Dengue 3 no Rio com uma epidemia importante, Rita foi uma parceira enorme nesse processo, um processo de aprendizado. Eu acho que essa troca de informação, de estar aberto a trocas, e cada uma de vocês tem muito isso, de contribuir e de estar aberto a trocar experiências, de formar redes e grupos de trabalho, e isso é fundamental para a nossa instituição. Então, eu queria dar os parabéns e é uma alegria ter mulheres fortes como exemplo na nossa instituição. Boa tarde a todas. Eu sou Vânia Santiago, sou a vice-diretora de gestão do Instituto Oswaldo Cruz, estou aqui representando a Tânia, e eu falo de um lugar que não é da pesquisadora, que não é da pesquisa, eu sou psicóloga de formação, entrei na Fiocruz em 2002 trabalhando com RH. E, para mim, eu sempre falo da honra que é estar na instituição que eu aprendi a amar, que não foi meu primeiro emprego, não foi minha primeira casa, mas que hoje eu sou totalmente dedicada e conviver com pessoas como vocês. Então, eu não falo do lugar da pesquisa, mas eu falo do lugar do beneficiado como população. Então, que honra é estar nessa casa, que honra ter vocês. É um privilégio. Eu assisti o vídeo e a fala de vocês com a gotinha aqui querendo sair, porque é muito emocionante. A gente fica pensando quantas coisas vocês tiveram que abrir mão. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha. Então, a gente, para poder vivenciar algumas coisas, para vocês alcançarem tudo o que vocês alcançaram, chegaram onde chegaram. O que não ficou pelo caminho? O que a gente, às vezes, não tem que abrir mão? O que a gente não tem que pesar? Porque o papel da mulher é sempre mais difícil da gente conseguir achar esse ponto de equilíbrio entre carreira e vida profissional. profissional. Então, parabenizar vocês não só por onde vocês chegaram enquanto profissionais, mas a dedicação de vocês na vida pessoal. Doutora Rita, maravilhosa. Exemplo para todas nós. A gente quer chegar assim, tá, doutora Rita? Aposentada aqui. Eu vou tentar parar de passar raiva. Exatamente. para chegar dentro assim. E, mais uma vez, parabenizar a COC pela iniciativa. E eu acho que vai emocionar cada vez que a gente assistir esse vídeo, cada um que assistir vai se emocionar. Vou assistir. Muito bem. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? É ótimo. Se não, quer falar alguma coisa, Poliana? Tá me olhando? Então, pessoal, boa tarde. Eu tive a honra de ser convidada pelo professor Liz Otávio para compor a equipe de trabalho. Foi maravilhoso poder compartilhar a história dessas mulheres. E são fases, primeiro de olhar para o currículo delas e falar, nossa, são essas mulheres que a gente vai entrevistar e de mandar mensagem morrendo de vergonha, insistir. Será que eu posso mandar outra mensagem agora? e conhecê-la? Então, foi bem importante. Queria agradecer pela paciência comigo, das melhores mensagens que nós trocamos. E dizer também que foi muito prazeroso ver a pesquisadora, mas também ver a pessoa, a mulher ali naquelas fotografias. Foi tanta beleza que a gente compartilhou, que certamente não cabe no vídeo, mas vai caber dentro da gente. é isso que a gente compartilhou, né? E agradecer, então, de novo, pessoales, Otávio e Nara pela parceria. A gente que agradece. Mais alguém? Quer falar? Não? Então, eu vou me despedir de vocês, com tristeza. Eu vou vê-las nos vídeos do YouTube, espero que todo mundo entre lá no YouTube e vejam, curtam lá as entrevistadas, os depoimentos dessas mulheres, porque a gente já viu um pedacinho aqui, já é emocionante, o vídeo delas, então, quando eu vi, fiquei arrepiada, confesso a vocês mesmo, é verdade, é honesto. Gente, muito obrigada por terem vindo, nos prestigiar, e espero que a gente continue nessa nossa instituição, fazendo, vocês são um exemplo, para muitas de nós, homens e mulheres dessa instituição, mas para as mulheres, eu me vejo em vocês também, quero ser vocês quando crescer. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Tchau.